boa tarde senhoras e senhores diretamente de brasília aqui sou eu paulo stein bem-vindos ao fotografando com paulo stein e no vídeo de hoje a gente vai transformar essa foto que tem muito potencial em pouquíssimos minutos eu vou passar rápido pelo workflow básico e hoje eu vou caprichar um pouquinho mais nos ajustes de dodge and burn tá no pincel então a gente vai ativar correção de perfil realces menos 100 sombras mais 100 aperta tab desliza o branco aperta tab desliza o preto contraste médio 15 15 nos realces e nos claros menos 5 nas sombras está estourando um pouquinho lá em cima não tem problema depois a gente lida com isso matiz não vou mexer na matiz aqui vou mexer na saturação vermelhos laranjas e amarelos para realçar essas áreas aqui onde eu passei o mouse em seguida o verde também para realçar a grama e tendo feito isso para a luminância eu quero diminuir a luminância do azul para trazer o céu olha a diferença bem melhor cuidado para não fazer isso a gente traz um pouquinho para cá o azul piscina também que ele vai ajudar e agora a gente vai diretamente para calibração da câmera vou aumentar a situação do vermelho aumentar a saturação do verde não mexer na matiz mexer só um pouquinho a matiz do vermelho vou mexer também um pouquinho e a matiz do azul não deixar ela intacta nem a saturação ótimo beleza então agora a gente vai aqui para o pincel antes dele o filtro gradual colocar um filtro aqui no chão com um pouquinho de azul não tanto só um pouquinho um novo filtro também menos 06 lá em cima ótimo particularmente eu não estou gostando desse céu acho que o céu ele termina aqui então vou fazer algo que eu faço em pouquíssimas fotos vou fazer um corte sem valor pré-definido tá eu não gosto geralmente eu gosto de manter alguns formatos nas minhas fotos a gente pode falar disso em um outro vídeo mas eu vou fazer assim quadrado não vai dar certo porque eu ia cortar totalmente o céu e agora olha só a gente tem um canal um caminho que leva a gente até o horizonte não completa aqui tudo bem mas leva a gente até o horizonte e tem essa árvorezinha aqui também está bem legal então vamos ver se a gente consegue destacar ela um pouquinho colocando o filtro radial invertido reparem que não ficou não dá para notar ele ficou bem sutil e agora eu vou dar uma caprichada aqui no caminho estou fazendo bem grosseiramente porque é mais um tutorial de um vídeo né se eu fosse fazer essas fotos para mim ou para vender para impressão eu faria isso com muito mais detalhe dando zoom 100 por cento e tomando cuidado de só pintar na área e é necessária tá é colocar um novo pincel e agora pode ser na claridade só em algumas regiões também bacana é não tenho certeza se vai aparecer no vídeo mas esse barulho que está acontecendo agora é o meu cuco eu tenho um cuco em casa e de hora em hora ele apita mas eu não tenho certeza se o microfone vai registrar se registrar vai ser pelo menos uma boa risada aí para vocês né quem tem um cuco hoje em dia pois é paulo stein tem e vamos ver o que mais que a gente pode fazer dodge and burn que eu prometi e não fiz zero vírgula três mentira eu fiz um pouquinho da exposição positiva né e vou fazer mais um pouco em algumas áreas deixe não gostei e a gente tem que ter muito cuidado porque se fizer demais fica um pouco forçado e eu gosto das minhas fotos com aparência mais natural tá bom o novo menos zero três e agora a gente vai pintar essa região aqui só a grama tá ali embaixo aqui para dar uma separação aqui também e aqui e é isso por hoje é só muito obrigado por nos acompanhar dá o seu like no vídeo segue o nosso canal ficou com alguma dúvida de fotografia www.paulstein.com vocês vão achar muito material lá tudo grátis beleza qualquer coisa também pode comentar a gente vai estar sempre de olho nos comentários e talvez os vídeos deem uma fiquem um pouco intermitentes por agora porque eu estarei 60 dias viajando é isso mesmo e fora do país e vou precisar não vou conseguir postar vídeos toda toda semana como é a minha ideia tá bom então é isso e voltem sempre um abraço a todos e aí e aí e aí e aí e aí